O que você está ouvindo aí filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Ela é pura perfeição, ainda é de faunela Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete, boca louca, no porra loura louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra loura louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra loura louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca, no porra loura louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Ah, é para a irmã, mas daí na rua Ah, sangue passa, desce de face e continua Toma! Deve tocar, me saca bolado, putz, é meu cabelo, calma no meu grelo Deve tocar, me saca bolado, putz, é meu cabelo, calma no meu grelo Ai, 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 soca essa folha de... Toca em mim, faz de mim, chupa e chupa meu grelhinho Os melhores DJs que estão aqui, do outro lado Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, esse é o JC Shake, isso é a outra mostra A pura perfeição ainda é de favela, vou falar cheio de feijão, é qualidade dela Você não sabe o que ela faz Faz o chupiquete boca louca no porra louha louca, chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz o chupiquete boca louca no porra louha louca, chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz o chupiquete boca louca no porra louha louca, chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz o jupe que é de boca louca, no porra louca, chacoalha a bunda e vem com a boca Ah, é para a irmã madrinha rua, ah, 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 ah Ah, isso é quem passar, tem que ficar de boca louca Não sai tão bem, mas, ah, 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 ah Só que essa fonte Só que em mim, só de mim, chupa e chupa meu bem Tope em mim, bate em mim, chupa, chupa meu brilho